Bom dia pessoal, hoje vou estar aqui passando uma dica para vocês sobre bomba sapo. Bomba sapo, pessoal que não conhece, é uma bomba que trabalha submersa. É uma bomba muito utilizada, um poço aí, esses poços, marre de roça, que é aqueles poços que a gente cavava antigamente na mão, um poço de manilha, e também usada na construção civil. Só que essa bomba submersa tem um problema, quando ela arrebenta esse cabo aqui, se ela arrebentou aqui, muitas das pessoas antigamente jogavam ela fora, porque ela não tem como você fazer emenda aqui, e não tem como abrir ela, porque ela é toda lacrada, toda vedada, então não tem como você trocar isso aqui em casa, é claro, porque se você for emendar, o perigo de choque é imenso, o perigo de curto. Então, às vezes não tem mais vantagem de jogar fora, interessante, se não tiver ninguém para consertar aí, o interessante seria até jogar fora mesmo, porque para não sofrer nenhum acidente, mas aqui em Araruama, em Araruama e Bacaxá também tem loja especializada em bomba, que faz esse tipo de reparo, aqui em Araruama eu paguei R$ 180,00, é trocada toda essa parte de baixo aqui, dá até para ver que é claramente, essa parte que é blindada, é toda trocada, é onde fica a parte da energia, da força aqui. E aqui em Araruama, aqui eu paguei R$ 180,00, eu me lembro que eu tinha visto em Bacaxá estava R$ 150,00, sendo que eu acabei optando por fazer em Araruama, que o meu gasto de combustível e tempo não ia compensar eu dar um pulo em Bacaxá, a não ser se a pessoa tiver já uma viagem para o Adilana, e vai economizar R$ 30,00. Aí o que eu quero falar para vocês, vale a pena consertar uma bomba dessa, essa bomba hoje se for comprar, ela deve estar na casa aí de R$ 500,00 a R$ 600,00, esse modelo aqui, essa da bomba Sapa, essa aqui é a mais potente que tem, ela está batendo em torno de R$ 500,00 a R$ 600,00, dependendo da loja, então quer dizer, eu paguei R$ 180,00, então para mim foi lucro, porque eu consigo aí a bomba nova novamente, por R$ 180,00. para mim foi, digamos, um gasto aí, né, satisfatório, porque acontece, né, não sou eu que uso, é o pessoal da obra que usa e acaba rebentando isso, uma outra dica também, é interessante arrumar um tipo, né, de cabo para se prender aqui, ó, um fio, alguma coisa, porque aí não fica forçando o cabo de força dela, né, você acaba puxando aqui, que aqui é uma parte resistente, eu vou evitar de pegar só nessa parte aqui, mas marrando aqui, ó, para estar puxando ela, para não estar forçando isso aqui, porque ela rebenta na maioria das vezes, é porque o pessoal puxa aqui, eu já tive duas outras, eu já tive duas outras que eu antei e joguei fora, na época era até menos potente do que essa, na realidade, né, saída aqui é até mais bruta, justamente porque tinham rebentado aquilo ali, essa é uma dica aí que eu quero passar para vocês, né, espero que vocês gostem aí, e isso aí é o pessoal que não estava por dentro ainda, os que sabiam já, estão de parabéns, que a bomba sapo aí tem como você recuperar ela com técnico especializado, para a gente não fazer nenhuma besteira, porque é um equipamento que trabalha submerso, e o risco de choque é muito grande, né, fica, se torna uma coisa muito perigosa, o choque na água, então é coisa para a gente não brincar com isso aí, isso é o que eu queria compartilhar com vocês aí, fique com Deus, até o próximo vídeo, e não se esqueça aí, né, o pessoal que não é inscrito aí, se inscrever aí no meu canal, dá uma força aí para a gente aí, dá um like, para que o canal continue crescendo cada dia a mais, e não se esqueça,